Olá, bom dia, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 29 de março. O presidente Michel Temer inaugura agora pela manhã o novo aeroporto de Vitória no Espírito Santo. Vamos então ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Cleide Lopes, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Olá, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Carla, bom dia a todos. É isso mesmo, a cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã de hoje e o investimento é de quase 600 milhões de reais. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque, um pátio para aeronaves com 65 mil metros quadrados e um terminal amplo. Em relação ao antigo aeroporto, o fluxo também vai praticamente triplicar. Vai saltar de 3 milhões de passageiros para quase 8 milhões e meio. Entre as novidades estão as estruturas adaptadas para garantir melhor acessibilidade às pessoas com deficiência física, além de áreas destinadas às compras. O superintendente do aeroporto adiantou o que os passageiros vão encontrar nessa nova estrutura. Vamos ouvir? Nós estamos saindo de um aeroporto que hoje opera com 3 milhões e 100 mil passageiros para uma proposta de 8,7 milhões de passageiros por ano. Nós temos aqui outras facilitações que esse empreendimento entrega à sociedade, que são as pontes de embarque, onde o passageiro vai ter mais conforto, comodidade no seu processo de embarque e desembarque. O governo brasileiro anunciou a antecipação da candidatura para um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, a ONU. Agora, o Brasil deve concorrer à vaga para o bienio 2022 a 2023 e não mais 2033 a 2034. A decisão brasileira é resultado de um acordo alcançado com o governo de Honduras, que cedeu a vez. O acordo garante que, caso o Brasil seja eleito, antecipe em 11 anos o retorno. Segundo nota do Itamaraty, a participação brasileira no Conselho de Segurança das Nações Unidas vai permitir que o país contribua para as principais decisões sobre paz e segurança internacionais. Para reforçar a segurança no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro recebeu seis veículos blindados. Os carros foram repassados pelo Exército Brasileiro como parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado. São três urutus, veículos anfíbios fabricados no Brasil, usados pelo Exército durante a missão de paz no Haiti, que foram adaptados para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros três blindados da Polícia Civil, conhecidos como caveirões, foram recuperados pelo Exército e entregues à coordenação de recursos especiais da corporação. Esse é um primeiro passo de reforço que está sendo dado à segurança pública em termos de veículos. Outros passos serão dados, outros reforços virão, viaturas ainda estão sendo adquiridas também para serem entregues. Em breve, a frota das Polícias Militares Civil poderá ser renovada e repotencializada e reforçada para que possam melhor atuar nos seus trabalhos de segurança pública. A entrega dos blindados faz parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O Exército também vai ceder motoristas e colocar à disposição equipes especializadas e toda a estrutura para a manutenção dos veículos. Também nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União medida provisória que autoriza o repasse de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio. Para muitos cariocas, a medida era necessária. É bastante bem-vinda, né? Eu espero que funcione, né? E funcione de uma forma permanente. Tudo é um reforço na área da segurança que está muito precário. Então, esse dinheiro e todo esse equipamento, acho que vai ser em prol, sim, dessa intervenção. São mais de 40 dias desde o decreto e o gabinete de intervenção vêm coordenando uma série de ações de combate à criminalidade e patrulhamento especializado com o uso das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. Também têm feito inspeções em unidades de segurança do Estado para fazer uma avaliação e aumentar a capacidade operacional, além de ações sociais em comunidades do Rio. De uma maneira geral, as operações têm obtido seu sucesso na medida em que têm atingido a situação de estabilidade da criminalidade, têm incomodado a criminalidade. O trabalho de inteligência tem sido realizado e, principalmente, tem sido mostrado que as Forças Federais e as Forças de Segurança podem chegar a qualquer ponto da nossa cidade, a cidade pode atuar, as forças policiais podem cumprir mandato em qualquer território sem que haja um terreno dominado por facções de qualquer tipo. Municípios dos estados do Maranhão e de São Paulo deixaram de receber o sinal analógico. Por isso, quem ainda não tem a TV adaptada para receber o sinal digital em casa tem que correr. Mais qualidade de som e imagem, multiprogramação e interatividade. Essas são apenas algumas das vantagens do sistema de TV digital que está sendo implantado em todo o país. E chegou a vez de mais 19 municípios brasileiros darem adeus ao sinal analógico. No Maranhão, é a capital São Luís, em São Paulo, a cidade de Bauru e outras 17 localidades próximas. Segundo o presidente da Anatel, em outras duas regiões do interior de São Paulo, o desligamento terá início nesta semana e será concluído na segunda quinzena de abril. Presidente Prudente, que abrange 23 municípios, incluindo o presidente Prudente, e São José do Rio Preto, que congrega 21 municípios. Então, esses dois clostas, como nós chamamos, eles poderão iniciar o desligamento a partir da meia-noite de hoje e irem até justamente o dia 18 de abril. Para receber o sinal digital, é preciso ter um aparelho de televisão com conversor embutido ou colocar um conversor no aparelho antigo. Kits gratuitos com uma antena UHF e um conversor com controle remoto estão sendo distribuídos para quem está inscrito nos programas do governo federal. O processo de implantação começou em 2016. Com os novos desligamentos do sinal analógico, 555 municípios passam a ter acesso à TV digital. Isso significa que mais de 89 milhões de brasileiros estão se beneficiando com a mudança. Nós beneficiamos aproximadamente já metade da população brasileira, o que é algo extraordinário, sem nenhum ruído, sem nenhum problema, trazendo motivos até para que possamos festejar. Mas vamos esperar até o final. Em pouco tempo, nós vamos atingir todo o território brasileiro, toda a população brasileira. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho